Atenção, a atenção vai começar em 5, 4, 3, 2, 1 Aí o padre chega pra abrir a igreja e ele percebe que tem dois ladrões no forro Aí o padre fala com aquela voz bonita Quem está aí? Olha os ladrões lá em cima É nós Aí o padre Nós quem? Olha os ladrões com medo, né? Os anjos do senhor Aí o padre Se vocês são anjos, saiam voando em sua misericórdia Olha os ladrões Nós não pode Nós é fiotão ainda Meio adoentado ele não deixava ir no médico porque tinha chume Até que um dia ela ficou bem ruim e ele estava cheio de serviço e não pôde ir junto Ele disse você vá que eu vou ficar colhendo a soja Mas quando voltar eu quero saber o que o médico disse Quando ela chegou de tarde que desembarcou do ônibus ele correu lá e perguntou e disse O que o médico falou das tuas coxonas? Ah, ela falou, disse que é umas varízeas, é normal isso aí na minha idade E dos peitão, o que que ele disse? Ah, ele fez um exame e disse que não tem nem um caroço, tá tudo certo E do bundão? Ela falou, não, de você ele não perguntou nada Lembra do padre Oswaldo? Oh, conheci demais Ele tinha aquele coroinha lá que morava junto com ele na paróquia E o coroinha cismou de ir pegar um pato do vizinho lá Pegar a maneira de dizer, né? Pegar sem pedir E o padre ficou preocupado, disse Não, não, não vai lá Não, eu vou lá, vou lá pegar um pato, tem bastante E o padre foi rezar a missa preocupado Nossa, agora que piasso que ele vai lá roubar o pato do homem E o piá foi E na metade da missa, o padre rezando e fazendo as ladainhas Naquilo o piá entrou E trouxe o pato dentro do calção assim Só que estava com o zíper aberto O pato apontou a cabeça E o piá vinha vindo pelo meio do povo O padre falou E olha o pato com a cabeça de fora O pessoal lá, amém Uma moça da fazenda foi convidada para uma festa Onde teria que usar vestido Coisa que ela não usava muito Ela só usava calça e sem calcinha Então ela teve uma ideia Foi no armazém, pegou um saco de pano Foi pra máquina de costura e fez uma linda calcinha Vestiu a calcinha, colocou o vestido E pegou o ônibus pra ir pra festa Como estava acostumada somente a vestir calça Sentou-se no banco com as pernas abertas Na sua frente estava um caipira que não tirava o zói Passada duas horas, a menina se irritou e perguntou O que foi caipira? Você nunca viu uma calcinha, não? Ele respondeu Olha moça, vê calcinha eu já vi Mas escrito ração pra pinto É a primeira vez que eu vi Sapeca mais uma, compadre O patrão estava passando pela sala da secretária Aquela loira A mulher estava em prantos Chorando Chegou e falou Criatura, o que aconteceu? Já veio receber um telefonema, patrão Minha mãe faleceu Falou Meu Deus do céu Então tem que providenciar a sua ida Falou, não dá tempo Já fiz as contas Até que eu pego tantos aviões Chego lá, já enterrou Não dá mais tempo Falou, então vai pra casa Vai descansar um pouco Falou, não, eu prefiro ficar trabalhando Pelo menos eu fico entretido aqui Falou, então tá bom Você que sabe Daí uma meia hora eu vou tudo dar pra cá A menina aí Ela estava chorando mesmo Em pranta, descabelando Falou, o que que é isso, criatura? Não passou Falou, a bruxa está solta, patrão Acabei de receber um telefonema da minha irmã Ela disse que a mãe dela também morreu Acabou que eu tava trabalhando na construção, compadre Carregando terra num carrinho, né? Daí a pouco o patrão chegou e falou Vem cá, você tá despedido Foi Despedido por quê? Eu tô trabalhando, patrão Falou, tá lá no meu escritório Tô vendo como é que o seu carrinho de mão tá fazendo Tá em E agora eu lembrei do sistema antigo Que pra gente arrumar uma namorada Primeiro eu tinha que falar com o pai dela Pra ver se ele aprovava E tinha uma moça lá que eu tava interessado Daí fui falar com o velho Levei o meu primo Nirso junto Daí eu disse pro Nirso A cada coisa que eu responder pro homem Você aumenta um pouco Pra ele pensar que eu sou bão mesmo Daí conversando lá ele disse Você tem terreno? Eu disse Tem um sítiozinho lá no interior O Nirso Sítiozinho? A maior fazenda da região Se você atravessar de a pé Vai mais de uma semana pra chegar do outro lado O homem já ficou contente E disse Você cria gado na fazenda? Disse É, tem um gadinho lá Uma meia dúzia de cabeça O Nirso Mas é gado que não termina mais É desse perder de vista Assim quando olha O homem já tava animado E disse E você planta também? Eu falei É, tem uma rocinha pro gasto O Nirso Maior produção do Brasil Quando vai entregar os grãos Não tem caminhão que chegue Daí o homem contento E chamou a moça E viu que eu tava meio manco Disse Machucou tua perna Que tá meio assim? Eu disse Pois é Fui jogar bola Fim de semana Cai Deu só um esfolãozinho Ô Nirso Se fulãozinho o que? Se uma ferida que não sara nunca Deve tá tudo infeccionado Provavelmente vai perder a perna Pois é Mas eu tinha um outro amigo ainda Lá no Escorrega Lavaium Que não é uma cidade pequena Todo mundo conhece os outros Lá se pergunta Onde é que mora? Aí o fulano Todo mundo sabe aonde E tinha um sujeito lá Que nunca na vida dele Tinha visto um espejo E ele era parecido com o pai dele Primeira vez que ele viu um espejo Ele pegou e começou a beijar o espejo O retrato do meu pai Nossa, o retrato do meu pai Levou o espejo pra casa Guardou no fundo da mala Todo dia cedo ele tirava o espejo E beijava Dizendo que era o retrato do pai dele A mulher dele viu aquilo Começou a ficar desconfiada Falou Esse sujeito acha que anda beijando O retrato da alguma mulher Ela também não conhecia o espejo Ela foi Ele saiu pro serviço Ela foi Pegou o espejo E oiou Oiou Falou Eu bem que andava desconfiada Ele andava atrás dessa sirigaita Foi chamar a mãe dela Que também nunca tinha visto o espejo A velha pegou o espejo Falou Minha filha Mas ele tem coragem De andar atrás desse canhão Acabou que morreu Foi pro céu Chegou lá Tava aquele marasmo Danado Só freira Ele foi Encanjuado Daquilo Ele falou São Pedro Eu tô caindo fora daqui Esse tranquinho Não tá com nada Não Isso aqui que é o céu Ele falou É Só tem vixe Ah não Pelo amor Ele falou De lá desse muré É o inferno Se você quiser ir pra lá Ele pôs o ouvido Lá no beirando Assim Escutou Lá vem ela E pensou Nossa Só tem mulher bonita Na que treinava Pôs o ouvido De novo Lá vem ela São Pedro Eu vou pra lá São Pedro Falou Seguinte Se você pular esse muré Meu filho Você não tem jeito de voltar Mais não Acabou Acabou Ele falou Pois eu vou Eu prefiro infernar Que tá movimentado Tem mulher bonita demais Sim Subiu aquele muro São Pedro Ele empurrou a bunda dele Sim E ele vacou do outro lado Compadre Quando ele caiu do outro lado Era cheinho de merda Não Ele caiu e afundou Ficou só com a cara de fora O pescoço atolado Todo mundo Que ele olhou assim Tinha uns 300 É Que ele olhou Vinha uma lâmina De lá pra cá Rente a merda assim Lá vem ela já Alô seu Josuel Isso É a moça Que comprou o celular Semana passada O senhor tá lembrado Tô lembrado O senhor quer me comprar de volta Comprar de volta Pra que diabo eu quero ele de volta Eu vendi a senhora Semana passada Pra que eu quero de volta Eu tô vendendo ele Por 4 mil Seu Josuel 4 mil Isso A senhora tá achando Eu com cara de palhaça Eu vendi a senhora Por 300 reais Um J4 Eu vou dar 4 mil nele Minha senhora Vai procurar o que fazer Vá vá Seu Josuel Oi O senhor tá lembrado Que quando o senhor Me vendeu o celular O senhor esqueceu De apagar as fotos Da galeria Seu Josuel E foi Foi Seu Josuel E sua esposa Tá interessada Em comprar o celular Por mil contos Seu Josuel Pois é Só que eu resolvi Falar primeiramente Com o senhor Né Porque se o senhor Não quiser me comprar Pelos 4 mil Eu vou passar o celular Pra ela Pelos mil contos Não não Eu quero rapaz Eu quero esse celular Rapaz Esse celular é o celular Que eu mais gostava Eu comprei Eu nem gostei Eu quero ele Traga ele agora Que eu faço A vista A vista Pronto seu Josuel Tô levando aí Viu Obrigado Traga agora Acabou que morreu Foi pro céu Chegou lá Tava aquele marasmo Danado Só freira Ele foi Encanjuado Daquilo Ele falou São Pedro Eu tô caindo fora daqui Esse trem aqui Não tá com nada Não Isso aqui que é o céu Ele falou É Só tem vixe Ah não Pelo amor Ele falou De lá desse muré É o inferno Se você quiser ir pra lá Ele pôs o ouvido Lá no beirando Assim Escutou Lá vem ela E pensou Nossa Tem mulher bonita Naquele treino Pôs o ouvido De novo Lá vem ela São Pedro Eu vou pra lá São Pedro Falou o seguinte Se você pular esse muro aí Meu filho Você não tem jeito de voltar mais não Acabou Acabou Ele falou Pois eu vou Eu prefiro o inferno Que tá movimentado Tem mulher bonita demais Sim Subiu aquele muro São Pedro Ele empurrou a bunda dele Sim E ele vacou do outro lado Compadre Quando ele caiu do outro lado Era cheinho de merda Não Ele caiu e afundou Ficou só com a cara de fora O pescoço atolado Todo mundo Que ele olhou assim Tinha uns trezentos É Que ele olhou Vinha uma lâmina De lá pra cá Rente a merda Assim Passar todo Lá vem ela Lá vem ela Já Ô compadre Você sabe que Tem muitas pessoas Que quando chega Final de tarde Vai pro boteco É Se tá quente Bebe pra refrescar Se tá frio Bebe pra esquentar Não é assim E lá no bar do Ciro Todo final de tarde Aquela uma maiada Bebendo cachaça Até que o Ciro falou Atenção gente Eu vou fazer um concurso De rima Nesse final de semana Aquele que fizer a melhor rima Ganha o kit churrasco É O kit churrasco é Ah foi uma animação só Aí quando chegou no sábado Ficou três concorrentes pro final Atenção Primeiro concorrente Vem pra cá Subiu em cima da mesa de sinuca E começou a falar Na segunda plantei a cana Na terça amanheceu Na cena Na quarta Montei o engenho Na quinta Maici moeno Na sexta Montei o alambique No sábado já tava bebendo No domingo Maici de ressaca Com a cabeça doendo Nossa aplaudiram o cara Segundo Segundo subiu Bebo da branquinha Bebo da carcinada Bebo da amarela Só não bebo a garrafa Porque não passa na guela Maravilha Terceiro e último concorrente Era o Vicente Sobe aí Vicente O Vicente subiu Fez toda a pose Pegou a cachaça Subiu Eu bebo da branquinha Mas eu gosto de beber devagar E eu vou bebendo na colher Quero passar o resto da minha vida Entre as pernas da minha mulher Uau Ah quando falou Entre as pernas da minha mulher O boteco veio abaixo É nós na fita É assim mesmo Não sei o que Ganhou Vicente ganhou com essa brincadeira dele Entre as pernas da minha mulher Ai ai Catou o kit churrasco Levou pra casa Chegou lá A mulher dele A dona Joana falou Que que é isso Vicente Ganhou o kit churrasco Mulher lá no boteco Ganhou como Fiz a melhor rima Que rima Mulher Eu subi na mesa de sinuca Tava pau a pau Catei a cachaça Levantei Fazendo toda a pose Levantei e falei Vou bebendo na cachaça E eu gosto de beber devagar Eu vou bebendo na colher Eu quero passar o resto da minha vida Aí não teve coragem de falar Entre as pernas da minha mulher Passar o resto da sua vida Fazendo o que? Indo pra igreja Com a minha mulher Falou Ai beleza Sua rima Foi interessante né Aí no outro dia O vizinho veio passando Falou Dona Joana Sabia que o Vicente Seu marido Ganhou o kit churrasco Quando tá no boteco Falou sei Ele chegou com esses trem Aqui em casa ontem Ele falou A senhora Tava no meio da rima dele Eu sei Ele me falou Eu até achei estranho Porque ele não é chegado No assunto Falou não é não Depois que não é casou Ele teve lá só umas três vezes Falou mesmo Falou mesmo E a última vez pra entrar Eu tinha que puxar ele pra orelha Senão não entrava Falou tá brincando Falou não E dormiu antes da benção final Ah rapaz O pessoal do boteco A senhora é a delegada Sou sim Aqui é a delegacia da mulher Com certeza Da mulher Isso Proteção à mulher Ganhada aqui Isso O que aconteceu com o estilo roxo Os direitos aí são iguais Com a mulher Sim São iguais Como tanto da mulher E do homem Então aqui tem o Zé da Penha Não Aqui não tem o Zé da Penha Eu cheguei em casa Olha o que a mulher fez Ela fez isso com você Do nada Um homem desse tamanho Apanhando uma mulher Apanhando como um cachorro E qual foi o motivo da agressão? O que quer ela saber? Tinha um homem lá dentro de casa Ué Alguma coisa você fez? Tinha alguém lá dentro de casa Viu com ela E ela me bateu Ah Tá explicado E aí como é que vai resolver isso daí? Olha moço Vou te falar a realidade Faz assim ó Chega na sua casa Pega gelo do congelador Põe no pano de prato E mete no olho Amanhã o senhor tá novinho O senhor tá novinho Amanhã em folha Mas já tô vendo Eu não tô com moral nenhuma aqui Com os homens Não tem moral nenhuma nessa delegacia Primeiro que aqui é a delegacia da mulher Me fala não tem o Zé da Penha Tá Me fala não tem o Zé da Penha Primeiro que o Zé da Penha nem existe Aí tem que aparecer Não existe O meu primo chegou em mim e falou Barnabé Hoje lá na fazenda do Quitério Vai ter o baile do beijo Eu falei o quê? Ele falou é Eu falei que jeito Ele falou você pode ir Leva um presente lá pro dono da casa E você pode entrar no barracão E dançar à vontade E cada moça que você dançar Você pode dar um beijo na boca dela Eu falei você tá brincando Ele falou não é verdade É Eu nunca tinha beijado Ah alô Tem uma carrocinha de abóbora Eu falei eu vou levar bastante Pra mim dançar bastante Cheguei lá Falei ô seu Quitério Vai aqui Eu trouxe uma abóbora aqui Pra entrar no baile do beijo Ele falou pode descarregar aí Pode entrar pro salão E dançar à vontade Tá Vai começar o baile Nós começamos cedo aqui Mas nós dançamos a noite inteira E eu vou contar viu E eu entrei pra lá A moça tinha mais de 300 moças Homem tinha 1.500 Mas gente Quando o sanfoneiro tocava uma rancheira Que eu ia pro lado de uma moça Já tinha 3, 4 rapazes na minha frente Eu falei ai 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 E eles dançando e dando as bicotes E eu encostado na parede Não sobrava uma pra mim Eu falei será que eu vou perder minhas abóbras Aquele tempo era lampião de querosene Que ilumiava o salão Ah olhei no lampião Lampião quase apagando Tava acabando o querosene Eu falei Se ia apagar Que ficar no escuro Eu tarrar com a saída E cai com beijo Ah não deu outra Acabou o querosene Ficou aquela escuridão Eu saí lá pro meio do salão Cheguei num canto da parede Achei uma saída lá Mas dei um beijão A linguinha dela tremia na minha Aí depois que eu beijei Eu falei ué Depois que voltar aí clarinho Não vou saber quem que eu beijei Que que vai adiantar Eu vou marcar ela Abaixei quietinho Peguei a ponta da saia dela E deu um nó cego Mas dei um nó bem cego mesmo Aí arrumaram tudo Lampião Ficou com tudo claro de novo Eu comecei a procurar moça Com nó na saia Que ia achar nada Aí chegou meu irmãozinho E falou Barnabé Corre lá em casa Que a avó tá louca Não sabe quem que deu Um nó na saia dela Eu tava viajando de trem Tava fazendo um frio E de noite assim Eu acordei E eu comecei a coçar a perna Mas eu não sentia Falei Vai ver que a minha perna Tá dormindo Tá encarangada Eu não tô sentindo Coçava Coçava Não sentia Quando eu olhei De um lado assim Eu tava coçando A perna de uma velha Falei pra velha Falei Ô dona Desculpa Viu Ela falou Não meu filho Continua Tá bom Mas o único desgosto É ser pobre Porque pobre Não tem vez Pobre vai pra frente Só quando a polícia Corre atrás Até pra ganhar Nome miserável Do pobre Não tem sorte Fio de gente rico Quando nasce Só ganha nome bonito Fio de gente rico Chama Carlinhos É paminondas Fio de pobre É sabastião Jérôme Jérôme No escritório Guardando dinheiro Enchendo os talão De cheque Assistindo televisão Tem telefone No escritório Tem na garagem Do carro No porta-mala Tudo que é canto Tem telefone A mulher Põe a mesa Vai lá no telefone Alô Alô Escuta Se você quiser vir Almoçar agora Já está servido O genhoque Com frango Tá uma delícia Ele sai Entra no Cadillac Vai na casa dele Almoça Acaba de almoçar Pega o carro Vai passear em Guarujá E tanhanhém Ninguém vai atrás dele O carro é dele Ninguém tem nada Com a vida dele Pobre Pobre conhece telefone Só em sonho É Miserável Às vezes está lá No fundo da horta Arrancando Batata doce A mulher Acaba de fazer O almoço Desce as panelinhas Em cima do fogão Sai na porta Fala Bastião Vem comer Diabo Prego de trabalhar No cemitério Lá na Guaraíta Quando era mais novo E Era eu e Jacinto Quem não sabe Que é Guaraíta É perto de temporada E nós combinamos Que a gente ia trabalhar O Jacinto falou pra mim Amanhã Você vem pro cemitério Cinco horas da manhã Falei Cinco horas? É Tem que fazer uma cova aqui Que vai enterrar um indigente E depois tem outro inteiro Então tem que enterrar mais cedo Você vem cinco horas Falei Você vai estar aqui? Que eu morro de cemitério Medo de cemitério? Ele falou Estou Certeza Quem falou que o Jacinto foi? No dia cheguei no cemitério Cadê o Jacinto? Cheguei e procurei por ele Nada Aquele portão fechado Aquele breu Uma coruja pegada ali Quando eu cheguei A coruja ainda voou Falei Nada Fedeira pra lá dentro Comparte Pensa num portãozão Desgramado de enferrujado Que já mata você de medo Só de você empurrar o portão Quando eu peguei aquele portãozão Que eu empurrei ele pra abrir Aquilo Cabelo do fiofão Empurrou a cueca pra trás Eu já entrei travado Peguei o enxadão pra trabalhar Chamei o Jacinto Eu falei Deve estar chegando né Eu comecei a fazer a cova Escutir um barulho lá no fundo do cemitério Plec, 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 plec Falei divino o poder eterno Quem tá aí? Nada Fala Plec, 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 plec Falei Eu vou ter que ver o que que é Eu morrendo de medo Ainda falei Eu tô armado De que? Se for ladrão vai bala Bala é que bala Enxadão Falei Eu vou ter que ver o que que é Se eu não trabalho E eu fui atrás das catatumbas Dentro do cemitério Cheguei lá no fundo Tinha um cara agachado Um formão e um martelo Batendo na catatumba Plec, plec Falei assim Bom dia, bolselo Opa, bom dia Vê você me mata de susto O que que você tá fazendo no cemitério Um hora dessa? Consertando meu nome Escreveu errado aqui Como vai, Jacinto? Ah, eu tô procurando mulher Pra casar com eu, né? Eu tô vendo que o mundo acaba Eu vou ficar assim sem marida, né? Eu gostei dessa mulherzinha, hein? Ô, dona mulher Não estará a senhora querendo casar com eu, não? Quem, eu? Não, senhor Jacinto Não, não Eu não pretendo me casar tão cedo Mulherzinha bonita, tá aí Claro, claro que ela é bonita Concordo totalmente Isso aí é mulher de fazer cego Largar a bengala E atravessar a rua De zóio bem regalado Ô, senhor Jacinto Quer dizer que o seu problema É casamento Biduzona Eu quero você me casar Mas não há e-mail de arranjar O mineirinho Quando ficou sabendo Que a Copa do Mundo Vinha pro Brasil Dois anos depois Ele já reservou o ingresso Ele já comprou e tal Pra ir assistir a Copa Aí na Copa Super lotado Não tinha onde mais pôr gente E o mineirinho sentado E uma potrona do lado Duas Ele e uma vazia do lado Aí um moço que tava Falou Ô, mineiro Super lotado Não tem aonde o povo sentar Você comprou dois lugares Ou vai ser torcedor Não sei Não Eu já reservei esses ingressos Aqui há dois anos atrás Um pra mim Um pra minha mulher Aí o camarada falou Mas cadê ela? Não Minha mulher morreu Aí eu vim Mas por que que não trouxe um parente? Eles preferiram ficar no velório O mineirinho tomava conta Do dinheiro da sogra dele O marido O sogro morreu Ele ficou tomando conta Ele ia no banco Fazer depósito E pagar as contas Um dia o mineirinho Tá dentro do banco Lá fazendo um depósito Vendeu Café A sogra Vendeu ele depositando Tá lá no banco Entrou um ladrão Ladrão entrou Foi direto No caixa Pegou tudo o dinheiro Ia saindo Tinha um gaúcho O ladrão Falou pro gaúcho Você viu alguma coisa? O gaúcho falou E o Vite O garadão Pum Matou o gaúcho E o mineiro encostado Lá já murchou na parede Ladrão Olhou pra ele E você Veu alguma coisa? Eu não vi nada Quem viu Foi minha sogra E esses dias Gente Que eu sonhei Que eu era Um carro Mas sonhei Que eu era Um carro de luxo Mercedinho Aí eu tô na agência Pra ser vendido Chega uma moça E um rapaz Pra comprar um carro Eles iam casar E queriam um carro Pra ir pra lua de mel E eu fiquei Tudo faceiro Lá Aí eles Olharam um carro Olharam o outro E veio pro meu lado A moça Olhou a minha frente E gostou Porque eu tinha Um farol quadrado Aí o rapaz O noivo dela Olhou a traseira Falou Lanterna larga Aí a moça Falou Bem Eu gostei Desse carro Vamos comprar ele Ele falou Peraí Vamos experimentar Primeiro Eu falei Nossa Eles vão me experimentar Vou fazer tudo Pra eles compram Eu Aí o rapaz Chamaram O rapaz Estava me vendendo Falou A gente podia Dar uma voltinha Com o carro O rapaz Falou Pode Aí deu a chave Que ligava o meu motor A moça Pegou Falou Eu que vou dirigindo O namorado dela Falou Tá bem Bem Eu vou experimentar Ele atrás No banco Lá atrás Aí abriram A minha porta Dizem que as minhas portas Eram nos braços Aí o rapaz Sentou no banco De trás Lá meu Macio Aí a moça Sentou na frente Pegou no volante Volante Eram as duas orelhas Quais me arrancou Me deu uma buzinadinha Me carcou O dedo no nariz Gozado Cada parte Do meu corpo Era uma peça Do carro E Aí ela Enfiou a chave No contato Me ligou E eu fiquei Funcionando macio Aí ela pegou No meu câmbio Botou a primeira Foi pra segunda Levou pra terceira Veio pra quarta Foi pra quinta Eu não sei por que Mas que ré Não entrou de jeito nenhum Aí saiu em primeira e eu tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu. Aí quando vinha voltando eu comecei a falhar. O rapaz falou, bem, tá acabando a gasolina. Nós vamos comprar ele mesmo. Encosta no posto e enche o tanque até na boca. Ai, ai, ai. Já comecei a procurar onde é que tava meu tanque. Aí ele encostou na bomba, o rapaz veio. Ela deu a chá, falou, moço, enche o tanque. A hora que eu vi a mangueira eu acordei Mas Graças a Deus eu fiz um grande casamento Porque mulher não dá ordem lá em casa Quem dá ordem na minha casa sou eu Não admito que mulher dê parpite lá em casa Quem dá ordem na minha casa sou eu Ontem mesmo eu acabei de jantar E falei pra mulher Camomiga Você não tá vendo que eu já acabei de jantar O que que tá esperando pra trazer água quente Traz água quente aí que eu já jantei Dentro de dois segundos ela trouxe água quente E quando eu mando ela traz depressa Porque ela me conhece Ela sabe que eu não lavo louça com água fria O que vocês estão pensando A minha sogra mora na minha casa Minha sogra mora na minha casa Mas se ela quiser falar comigo Ela tem que se ajoelhar no chão Eu tô sempre embaixo da cama O culpado disso é eu mesmo Que dei o mal costume pras mulheres lá em casa Faço tudo que a minha mulher me pede Então Domingo passado Ela sabendo que eu faço tudo que ela pede Chegou em mim logo cedinho E falou Hoje é domingo, né? Eu falei É sim, o que que tem? Ela falou Vamos almoçar fora Eu falei Vamos, põe a mesa no quintal Eu sempre comentei que eu não tinha O pai dela ficava na janela guspindo Uma guspia de fazer espuma no chão Não dava um fôlego Eu não conseguia nem pegar na mão da moça De tarde, quando eu saí Cuxichei na orelha dela Eu disse Viu Me avise o dia que não tiver ninguém em casa Que daí eu venho Que é bem melhor, né? E ela falou Sexta-feira de tarde É o dia de irem fazer o rancho Não vai ter ninguém em casa Mas pense de ansiado Aquela semana que não passava Sexta-feira, meio-dia e quinze Eu já tava na casa da moça Pois não é que não tinha ninguém em casa Tinham ido tudo pra cidade Inclusive minha namorada Não tem coisa que é do arco da velha Ô Rafael, você viu aquela história Dos dois caipiras que estavam andando assim Que encontraram um poço? Não Ah, os dois encontram o poço Um falou Pô, tô com um padre Será que é fundo? O outro falou Não sei não Vamos jogar uma pedra Que nós escutamos o barulho da água Porque quando você joga uma pedra Faz tchum Você escuta lá em cima Você escuta lá em cima Tchum E os cairos Ele falou Pelo tchum E eu saia Afundou Ele pegou uma pedra Tchum E jogou Nada Ele falou É, compadre Não fez tchum não Tchum é fundo Rafael Aí pegaram a pedra Tchum é uma melancia Falei Essa aqui vai fazer tchum E sum Nada Compadre O trem é fundo Aí, Rafael Vira um tronco de árvore Bem grandão Um falou Vamos jogar esse tronco de árvore Que nós escuta o barulho Aí os dois foram lá E essa aqui vem arrastando o tronco E jogaram dentro do poço Tchum Falei Ela disse Não passou um segundo Veio um bode preto Que nem um foguete E pulou dentro do poço Falei O compadre do céu Assombração Esse bode é louco E eles iam saindo E ia chegando Uma mulher Por favor Vocês dois Não viram um bode preto Por aqui Eles falaram Dona Veio um bode louco E pulou dentro do poço Ela falou O meu não é O meu Deixei amarrado Num tronco de árvore É como diz a tia Camila De formiga em formigo Tamanduá em chamarrica Já sinto Você aqui no rio? É Tá aqui apreciando a natureza E tá passando cada naturezona E que só vendo Que pau Copacabana Não é linda? É o bando gostoso E como dá mocotó Que puxa a vida Olha só Essa aí que vai passando Olha só o biquíni dela Não é mais biquíni Jacinto Agora é tanga Franguinha Ah é? Mudou o nome Mas o recheio ainda é o mesmo Mas Jacinto Logo de manhã Veio só pra ver mulher É Eu vim jogar o meu milho Pra ver se alguma franguinha Entra no meu galinheiro O meu milho é bom Mas as franguinhas Que tão arisca Você não acha que é muito cedo Pra paquerar não? Mas que cedo o que? É como diz o tio Jandão O galo que acorda primeiro Pega a melhor minhota Eu não desisto não Eu tenho que chegar lá É chupando o pirulito Que você chega no palito Mas toma cuidado Tem muita moça Com namorado ciumento É maneiro É como diz o pai No mundo de hoje O negócio é manter o cabrito vivo Sem deixar Vamos morrer de fome Você fala em casamento Mas você já tem choval Casa? Ah eu arrumo É como diz a mãe Em casamento Primeiro a mulher Depois as colher Bom, a senhora A senhora não está querendo Um marido bonitão Assim que nem eu Não Olha só o meu Bem goia Hum, que charme Tá vendo? E hoje eu vou sargar Minha pessoa no mar Aí né Depois a senhora melande Pra ver se eu estou Pão de sarge Olha só como é que eu estou Tá lindo E hoje eu estou De cirula nova né Se eu sou bonito Eu não sei Eu só sei que no dia Que eu nasci O meu pai Chegou em casa E chamou o vizinho Pra ver o que era Aquilo que estava No bercinho né O vizinho Veio assim Olhou e falou Pra mim é jaca Ou então é um pote Com a torneirinha Quebrada Cada vez que a minha mãe Ia na feira E me levava no colo né Todo mundo perguntava Onde é que ela tinha achado Aquela melancia né Quando a minha mãe Põhava roupinha em mim Precisava escrever assim né Esse lado pra cima Que pode fazer confusão Mas por falar em mim A senhora não quer Eu pra marido não Já sim Então eu não sei nem namorar Aprendo é Comer, coçar e namorar É só começar né Aí depois pega o vício né Você é esperto hein Esperto é esperto É esperto É a tartaruga que faz festa Sem sair de casa né Vai casar com eu vai Eu não acabei de dizer Que nem sem namorar Ah não sabe Mas aprende né Depois acostuma É como diz a mãe Porteira aberta Passa boi Passa boiada né Jacinto Você é doido Escuta Você é infeliz? Infeliz é o prego Que leva martelada na cabeça Você ainda entra no sarrafo né A senhora sabe Eu não arranjo mulher Porque eu sou pobre né Pobre não tem sorte Pobre é tão azarado Que quando cai de costa Rebenta o nariz Não é tanto assim não A senhora não tá querendo Nada de mim Dona mulher Aproveita que o meu chapéu Tá em oferta né Chapéu? É a senhora que eu não entendi Eu tô vendendo o meu chapéu né E quem comprar Leva o Jacinto de graça É mesmo né E se um homem Fizer uma oferta? Um homem fizer a oferta A senhora tem de levantar De bigode Eu não aceito nem o gato Dona mulher Mas casar com eu Já imagino Eu casado Com uma mulher Assim bonitona Que nem a senhora E por um acaso Eu sou bonita? A senhora A senhora É até atrapalhar O juízo do diabo né Se a senhora Passar perto De uma confeitaria O doceiro Vai ficar tão doido Que é capaz De botar açúcar No meu lado Nada disso Eu sou feia Você gosta De mulher feia? Ah eu aceito De bom gosto viu Porque é É como diz a mãe né Pra quem não tem O que vem É um bem Mas eu Eu sou uma mulher madura E eu tô ficando verde De vontade de casar Jacinto Olha muito cuidado No casamento Pode não dar certo A gente divorceia A gente divorceia A minha prima Tininha Ela pediu o divórcio Do marido dela O miserável Fumava na hora De dormir né E tá aí Quase todos os homens Fumam na cama Mas é que ele apagava O cigarro Nas costas dela né Jacinto Olha que moça linda Que vem ali Mãe do céu Aquilo ali é remédio Pra doido Ai eu conheço Essa mulher Já sabe Outro dia Ela passou perto De uma construção E deixou o pedreiro Desgovernado Coitado O coitado Quando viu essa mulher Ele pegou dois tijolos Passou cimento no meio E comeu Feito um sanduíche Ela achia cimento Você é muito exagerado Olha Mas ela é bonita Assim Mas olha que namorada É como diz o pai né A melhor banana É sempre pro pior macaco né E se você tivesse Uma namorada assim hein Ah nem fala Que me dá arrefeio Na sola do sapato né Eu não mereço Uma franguinha Tão mimosa né Ela nem vai ligar Pros meus corococó né Eu sou galo velho Eu já tô picando pedrinha Pensando que é milho né Eu já tô correndo Eu já tô correndo Uma canais de barbante Pensando que é minhoca Eu nasci errado viu Se é verdade que tem Outra encadernação Eu quero voltar no mundo Feito boi Boi? Mas ideia maluca Ah eu vou ser um boizão Bem charmoso né As boizona que você cuida viu Já pensou se o boi Mandasse no mundo? Mas que besteira Jacinto Ah ia ser divertido né Já imaginou um boi Entrar num restaurante E pedir um bife De homem bem passado Já pensou O boi viajando De avião E vendo lá embaixo Os homens no pasto Comendo capim A senhora já pensou Um boi guiando A automóvel Ia ter carro pro boi? Ia O carro ia ser Focasvaca Ai eu vou querer Ser um boi E se você nascer Feito cachorro? Ai eu ia ser O cachorão Mais sem vergonha Do pai Eu ia morder As madame Do mundo E as mais Rechonjuda Ai se eu nascer Cachorro Eu vou passar Perfuminho No focinho E vou sair por ai Cheirando o mundo inteiro É comigo não vai ter Uau uau não Eu largo do osso Cisco Risco Belisco E prego Porra porra Porra